Tio Antônio Ele apanhou um pau nas costas O capataz pretendia que ele Demasiado lento Tio Antônio era contratado Tio Antônio ainda montou Tio Antônio ainda montou Tio Antônio ainda montou Ele um buquezinho da butuca Tio Antônio foi contratado Tio Antônio foi contratado Madeira, Santo e Cabo Verde Brasil, Goa na Língua O dia do seu regresso Tio Antônio quando trabalhava Nas obras numa plantação Que pertencia a um colônio Tio Antônio era contratado Porque recusado foi deportado Deportado longe de sua terra Tio Antônio que é deixado A família em sua terra Antônio, Pecumbala Tio Antônio era contratado Antônio, Pecumbala Tio Antônio ainda montou Antônio, Pecumbala Ele um buquezinho da butuca Pesta na léa Tio Antônio era contratado Antônio, Pecumbala Tio Antônio foi contratado Antônio, Pecumbala No dia do seu regresso Nesta cadeia Capitula 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 Puxa camarada Puxa camarada Puxa 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 E Antônio sofreu muito, sempre no coloquialismo, mas na cadeia Sob um solo ardente do mucaba, ele apanhou um pau nas costas O papadarço pretendia que ele, demasiado lento Antônio fez o parado, e Antônio ainda não troca Antônio fez o parado, e Antônio foi contratado Antônio fez o parado, e Antônio ainda não troca Antônio ainda não troca A CIDADE NO BRASIL